Olá, sejam bem-vindos. Bem-vindos aqui ao canal de VC Estrela. Hoje venho aqui mostrar-vos o linhai, um 4x4 em 300. Estes modelos encontravam-se esgotados e, portanto, chegaram agora e estão a conhecer novamente comercializados ao fim de uns meses sem eles. Vários clientes já nos perguntaram por eles e, portanto, agora temos aqui este modelo 304x4 da linhai. Como podem ver, bem robusto, para duas pessoas. Traz aqui um encostecinho para o passageiro. Como podem ver, muito bonito. Umas jantes bem bonitas. Aqui os faróizinhos, os piscas em LED. Como podem ver, muito engraçado. Mostrar-vos aqui um bocadinho a pormenor, a traseira. Bola de reboque que traz. Aqui a ligação. Portanto, estamos a ver aqui o curioso para as chaves, para tapar as chaves, para não entrar água quando está sem as chaves. E fica ali tapado. Estanque também. Portanto, um modelo bastante robusto da linhai. A linhai já nos tem habituado a este género de Moto 4 e, portanto, cá está ele, já novamente para venda. Já sabem, se quiserem alguma informação, alguma característica mais específica acerca dele, entrem em contacto e nós aqui vamos dar-vos essa indicação, o que for necessário. O valor dele, que eu ainda não falei, são 4.590 mais a legalização. Então, se quiserem ver, está cá este disponível. Podem cá espreitar e vê-lo e então depois decidir se gostam ou não. Por hoje é tudo. Ficamos então aqui com este linhai. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar aí com os amigos. Vamos lá. Eu quero fazer uma coisa mais para a frente, mas para isso tenho que ter o vosso apoio nas partilhas, nas conversas, nos comentários no YouTube, que é importante ter esses comentários e esses gostos, para poder saber e conseguir controlar mais ou menos as pessoas que estão sempre em constante a ver e assim eu depois decidir o que vou fazer aqui para a frente. Espero que vocês partilhem e então depois avançamos. Por hoje então é tudo. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo.